e esta aqui era minha máquina fotográfica sony semiprofissional fiz muitas fotografias com ela muitas 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 e ela tinha um recurso de infravermelho para bater foto no escuro e a tela de lcd era flexível vamos dizer assim vou mostrar agora pra você aqui a parte de trás dela eram muitos os recursos que tinha a tela de lcd ela tinha uma movimentação então veja bem aqui ela baixava ela virava para cima ficava em qualquer posição que quisesse eu levei ela para uma assistência técnica em belém e eles ao invés de fazerem a manutenção eles terminaram de esbandalhar vamos dizer assim a máquina toda mas eu guardo ela aqui guardo ela como objeto de conquista que me deu muitos momentos bons e ela tinha esse acessório também para lente para amparar de raios de sol tinha vários acessórios quem dera que eu encontrasse alguém que consertasse ela e aí e aí e aí